Olá, prego! Tudo bem? Tudo bem, Magrela. Você vai na final do Campeonato de Inverno de 2024 de Arthur Nogueira? Quem vai jogar Magrela? Barça contra Barcelona no feminino e Itamaraty contra Pura Amizade Ágape no masculino. Quando vai ser a final? Vai ser no Ginásio de Esportes. Maurício Sia, hoje, sábado 31 de agosto. Hum... Só jogão! Que beleza! Eu vou sim, Magrela! Não vou perder! A CIDADE NO BRASIL